Desenvolvimento da audiência jovem Morty Fiede ajudou a desenvolver a audiência jovem da Australian Shield Chanel, consolidando sua posição, como um canal voltado para o público infantil e adolescente impacto na educação sexual. Alguns episódios abordam questões relacionadas à educação sexual de forma educativa e acessível, contribuindo para uma abertura na discussão desses tópicos uso de elementos de fantasia para explorar emoções. A série usa elementos fantasiosos, como a Caixa da Vergonha, para explorar emoções e desafios emocionais de uma maneira única e criativa a preservação de vestígios culturais. Morty Fiede preserva vestígios da cultura popular, incluindo referências a músicas, modas e eventos específicos da época, tornando-se uma cápsula do tempo cultural. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti